Mãe, Mãe! Mãe! Mãe, Mãe, Cotinho! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Nós estamos muito felizes, Mãe, porque vamos ter o nosso netinho. Como é que você está se sentindo? Estou bem, Mãe. Mãe, ele já mexe? Ele é muito pequenininho. São dois meses, não é, Mãe? Dois meses. Dois meses. Mãe, vá preparar um chai com um adraque, que Mãe gosta muito de adraque. E você, tchano, venha comigo, que eu tenho uma pulseira nova para lhe dar. Mãe, vai dar um chai com um chai com um chai com um chai com um chai. Não me lembre mais lá para cima! Só quer saber mais, Mãe! Caramba, vamos lá, mãe! Maia, diga a verdade, filha. O filho é do seu marido. Diga, Maia. É do seu marido? Maria, mami, o que a senhora está perguntando isso? Porque eu me lembro muito bem dos seus desmaios, das suas tonturas, quando nós estávamos preparando o casamento. Diga, é do meu marido, sim, mami. Maia, essas coisas não se podem enganar. Se a criança nascer antes e não for prematura, ela desmente você. Sogra! Maia! O cheio está pronto. Tchau! Vamos descer, mami. Tchau, 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 Maia. Vamos, de volta. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que carinha é essa de felicidade, hein? Eu já estava pensando como é que ia ser quando a gente estiver na nossa casa. Vai ser bom, não vai? Vai. Vai ser bom demais. Sabe o que a gente podia botar lá no meu apartamento? Sabe o que eu podia fazer? Pegar meu violão para tocar para você. E aí, o violão? E aí, o violão? Pronto, Ramiro. Você quer conversar? Nelzinha, está aqui. Vamos conversar. Pronto. Não, peraí, Ramiro. Olha lá. Cuidado com o que você vai falar, hein? Nós estamos em pleno feriadão, não é? Ramiro, não. Você não vai me dizer que você vendeu outra propriedade linda daquelas que eu adoro. Ramiro, não, Ramiro, Ramiro, não fala nada, pronto. Não fala mais nada. Aonde é que eu vou encontrar um dermatologista a essa hora para recuperar o dano? Não é nada disso. Eu quero conversar com você sobre o Tarso. Sobre o Tarso? O que é que tem o Tarso? Sabe, Melissa, eu andei pensando e eu acho que vai ser muito bom para o Tarso essa experiência dele morrer sozinho. Não, vai ser assim, porque ele vai ganhar na cadória apenas o correspondente ao trabalho que ele executar na imprensa. Vamos ver se ele consegue se ver, vamos ver se ele aguenta. Amirinho, como você é tolo, você é um tolinho, amor. Ele não vai morar sozinho, seu tolo. Ele vai morar com aquela garota esquisitinha e de alien, já me basta uma na vida. Eu acho que o Dario tem razão. Isso vai servir de chamariz para ele se interessar mais pela empresa. Amirinho, você já pensou que aquela espertinha vai engravidar? Claro que ela vai engravidar. E você quer ser avó de um alien? Eu não vou ser avó de um alien. Eu não vou ser avó de um alien. Eu não vou ser avó de um alien. Vamos fugir Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Onde quer que você vá Que você me carregue Pra outro lugar, baby A história é um alien. A história é um alien. Amém. Obrigado.